Fala galera, beleza? Vamos lá então para a gente fazer uma análise da posse do novo presidente Alberto Guerra, novo presidente do Grêmio e teve a posse hoje que teve uma transmissão da Grêmio TV e com isso logo após ele teve a sua primeira coletiva como presidente do Grêmio, dessa vez em Poçada e começa a trabalhar a partir de amanhã, a partir da próxima quinta-feira, 17 de novembro e ele concedeu cinco informações importantes, muito claras, claríssimas para todos os repórteres, para todo mundo poder entender e saber qual é o planejamento, essas cinco informações eu quero analisar com vocês aqui, até para vocês entenderem, então só dá aquela ajudinha para nós tradicional de dar o like aí, se inscreva no canal para quem não é inscrito e ative o sininho lá para poder receber os vídeos, os conteúdos aqui do canal, porque a gente traz muita notícia, informação e agora essa análise da posse do presidente Alberto Guerra com as suas informações na sua primeira coletiva, que é o seguinte, ele precisava começar a perguntar a respeito de jogadores, sobre posições, sobre vendas ou contratações e aí a primeira coisa é que ele disse assim, não, essa entrevista é para a gente falar sobre que vai ter contratações, mas a gente vai dizer que temos que fazer o anúncio, né, e aí vem o seu primeiro, o seu primeiro anúncio, sua primeira informação, né, o vice de futebol, né, é o Paulo Calef e o diretor é o Antônio Brum e ele já é alfinetado de cara quando alguém pergunta para ele sobre o que esses dois, essas duas pessoas podem trazer de experiências, eles podem colaborar com o departamento de futebol e aí ele responde claramente que quando a gente traz gente experiente, vocês reclamam que é sempre os mesmos, quando a gente traz gente nova, estou fazendo aqui, cumprindo minha promessa de campanha que é renovação, vocês, eu sou indagado com a pergunta de falta de experiência, fica difícil? Agora, aqui eles são conhecedores de futebol, eles estão, convivem comigo há muitos anos e eu sei que eles conhecem futebol, a partir daí eles fazem parte então agora do departamento de futebol, então ele respondeu claramente, deixou muito claro que ele não está aceitando esse tipo de pergunta, vai vir uma pergunta forte como essa, ele vai responder na mesma altura, isso é uma situação muito clara, ficou muito claro isso na sua resposta, então a primeira informação é o anúncio do departamento de futebol, que é o Paulo Calef e o Antônio Brum, dois jovens que são conhecedores de futebol, que trabalham com ele e essas são as referências que ele passa. Primeira parte importante, a gente já sabe quem são os caras da pasta e que a gente começa a ter contato a partir de agora, para poder entender e saber o que vai ser planejado com esse com esse departamento, que ele já deixou claro, que agora ele não fala mais nada, é tudo com os caras de lá, então nós já vamos começar a trabalhar em cima disso. O segundo, informação muito importante é sobre o Rodrigo Caetano, eu trouxe aqui um vídeo também, gostaria que vocês assistissem, que é sobre a coletiva do Rodrigo Caetano, que é uma análise muito interessante a respeito, em que só confirmou o que a gente vem falando, mas o Alberto Guerra, o presidente Alberto Guerra, fala na sua coletiva, que sua primeira entrevista, se me deixa claro isso, que o Rodrigo Caetano, ele quer contar com o Rodrigo Caetano e precisa ser revisto, precisa ver algumas situações de lá, ele nunca prometeu o Rodrigo Caetano, ele disse que ele quer contar com o Rodrigo Caetano e o Rodrigo Caetano é o homem do futebol dele, o executivo dele, pronto, mas ele não confirmou e não bateu o martelo sobre isso, e é exatamente o que o Rodrigo Caetano falou, como está na análise que eu fiz aqui, vocês podem assistir, vai ficar no final desse vídeo, então acompanha até o final para vocês assistirem depois a análise do Rodrigo Caetano, vocês vão entender exatamente o que o Alberto Guerra quis passar e ele não mentiu em nenhum momento. Rodrigo Caetano está dependendo de algumas situações no galo para quem sabe ele puder sair, mas a contraproposta que seria a contrapartida, o gatilho que o Alberto Guerra tem é o que? Paga a multa, agora que tu é o presidente, paga a multa do Atlético que tem para liberar o Rodrigo Caetano e está tudo certo, o Rodrigo Caetano falou que tem um carinho, tem um sentimento que ele é gremista e que um convite ele não negaria, mas a proposta não foi feita, até porque ele não podia fazer porque ele era presidente, ele não era presidente, agora o Alberto Guerra se tornou presidente, então eu acho que parte daí essa segunda informação que o Alberto Guerra já dá na coletiva dele. A terceira e a segunda, mantendo a segunda informação é que ele não pensa em plano B, é Rodrigo Caetano e não tem plano B, até ele ter uma negativa formal, certa, concreta, não tem uma negativa, não tem um plano B para esse cargo. Sobre contratações, a terceira informação que é os reforços do Grêmio e o andamento e as negativas, e aí a gente pode falar de três nomes e ele confirma, Franco Cristaldo e Felipe Carbarro, Carbarro porque é uruguaio, eles dois têm em mãos a proposta do Alberto Guerra como candidato a presidente, em que se ele tornasse presidente, a proposta estaria sendo válida. E essa intenção de proposta, como ele colocou, está assinada, está registrada, então está todo efeito. A partir de agora, essas duas negociações passam para os homens do futebol, que vão dar sequência na contratação e finalizar os dois jogadores. E com isso a gente busca algumas informações. Eu já tinha de, na manga, a informação que eu queria, estava buscando sobre Franco Cristaldo, eu prometi aqui num vídeo. O Franco Cristaldo, o Huracan, na Argentina, tem 50% dos direitos dele e o Boca Juniors tem 50% dos direitos dele. O Grêmio estaria comprando 50% do Huracan por 4 milhões de dólares, certo? 4 milhões de dólares seria a compra do Franco Cristaldo junto ao Huracan e ele continuaria tendo 50% dos direitos ligados ao Boca Juniors. O salário eu não consegui descobrir ainda, mas já estamos aí batendo na porta para descobrir. Felipe Carmarro, não consegui informações sobre os valores, mas pelo que o Alberto Guerra falou, está tudo muito bem encaminhado. Luizito Soares teve a sua negativa, Alberto Guerra confirmou na coletiva que negou no sábado de manhã, ele também recebeu a negativa, inclusive o César Mello, eu também conversei com ele, quando eu conversei com ele, em seguida ele fez a postagem, não deu tempo de eu registrar em Twitter, nem vou trazer em vídeo para vocês, por isso que eu até não fiz nada mais, mas está aqui no meu Twitter, é o mesmo, meu Instagram, então vocês podem seguir lá. Luizito Soares não vem, negou a proposta, ele não vai insistir nisso, porque o projeto dele é viver nos Estados Unidos. Quarta informação importante, foi perguntado sobre os reforços e os nomes dos jogadores, sobre Diego Alves foi o primeiro nome, e aí ele já entrou de cara, foi o passarinho que perguntou, um abraço passarinho, falando sobre, olha aqui, Diego Alves não tem nada, não foi procurado, nunca aconteceu nada com o Diego Alves, e eu também quero falar, ele olhou para o lado, porque naquele momento, quem falou sobre Alexandre Pato foi o Diogo Rossi, que estava no outro lado do auditório, não tem nada de Alexandre Pato, nunca procurei, nunca trabalhei a respeito nesse nome, minha equipe nunca fez nada, o nosso núcleo forte, ele falou núcleo fechado, núcleo duro, alguma coisa assim dessa forma, nunca trabalhou em cima desse nome. E aí eu trago para vocês o que eu coloquei nas redes do grupo do WhatsApp, eu não coloquei no meu Twitter. Diego Serri é o cara que está fazendo alguns levantamentos de mercado, e aí ele fez o contato para a busca de Alexandre Pato. Eu falei isso também de outros jogadores, ele foi atrás, assim como o Dinei, assim como o Reinaldo, ele fez esses levantamentos para fazer um relatório e apresentar a respeito dos possíveis reforços. E claro, ele também está prospectando o mercado, porque ele certamente está saindo do Grêmio e está indo para um outro clube e precisa ter uma carta na manga com alguns jogadores que estão sem contrato para trazer junto com ele nessa possibilidade de contratação. Então é o Diego Serri que está fazendo uma movimentação e está se ventilando no mercado, que é o Grêmio que está interessado em alguns jogadores. Não, pelo Alberto Guerra, não tem esse interesse nesses jogadores. E ele cita Pato e Diego Alves, ex-goleiro do Flamengo. E a quinta informação, nada mais nada menos, que foi a primeira pergunta que ele respondeu, ou a segunda, agora já não lembro, sobre Renato. Como ele faria para ir ao Rio de Janeiro para conversar? Quando vai ser essa viagem? E se está tudo certo? Não tem uma forma de tratar com o Renato diferente? E aí ele falou que ele gostaria sim de ir para o Rio de Janeiro, inclusive mencionou que tem um apartamento lá dos pais dele no Rio de Janeiro, há mais de 40 anos, então ele gosta de ir para o Rio de Janeiro. E uma reunião com o Renato no Rio de Janeiro seria nada mais nada menos, e muito mais interessante do que fazer uma reunião em Porto Alegre. Então está indo uma comitiva e eles vão selecionar as pessoas, certamente os dois homens do Departamento de Futebol irão ao Rio de Janeiro para poder fazer essa reunião com o Renato e definir as bases que faltam para anunciar o Renato como o novo, novamente, o treinador do Grêmio, porque ele encerrou o contrato em 6 de novembro. Então faz 10 dias que ele está desempregado, vamos dizer assim, mas com uma clara intenção de ser treinador do Grêmio, como ele mesmo diz, que pretende ficar, gostaria de ficar, que quer ficar em 2023 e ajudar nessa reconstrução. Claro que a informação do Renato, que vamos fazer de tudo, parece que é muito fácil acertar salários com ele, e ele deixou claro algo que a gente vem martelando, nós, principalmente, eu falo nós da imprensa, que o Renato é um cara que ele deixa, que ele tem algumas restrições quanto a pessoas trabalhando junto com ele no comando do clube. E aí o Alberto Guerra diz que isso não tem nada a ver, ele conhece o Renato há muito tempo e quer tirar esse marco, essa mancha, vamos dizer assim, que ele é muito turrão, que ele é muito fechado, e que ele quer dar as cartas nesse jogo. E, na verdade, o Renato é um cara que hierarquicamente respeita muito as funções, mas ele quer trabalhar com pessoas competentes do lado. E, para isso, o Alberto Guerra trouxe e montou todo o seu conselho administrativo, homens do futebol, executivos, que também vão chegar, e isso vai deixar muito claro a ideia do Renato. Beleza? Uma análise aí do que aconteceu. A gente esperava algo mais do Alberto Guerra, mas não veio. Mas cinco informações, está mais do que bom, por uma noite da posse, né? O que vocês acham? Comenta aqui, dá o like, se inscreve. E eu volto com mais notícia e informação do Grêmio. Em Grêmio! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.